Vamos lá queridos, bom dia para você que é Ariano, mais uma leitura na tua energia, obrigado por você estar aqui junto a mim. A leitura está na energia geral, de Ares o elemento, é fogo, o seu signo é Ares, Ascendente, Solar, Lunar, eu tenho certeza que essa leitura, ela ressoará contigo. Mas se isso eu não vi acontecer e você tiver interesse em uma leitura pessoal, na capa e na descrição do vídeo você encontra o meu contato, amém? E a gente começa assim a nossa mensagem a partir desse momento. Três acontecimentos importantes que vêm na tua energia dentro das próximas horas. Aqui diz que alguém aqui do signo de Ares vai descobrir que está grávida, tem uma gravidez aí, né? Talvez você esteja desconfiado e você vai ter ali a resposta, a certeza dessa gravidez. Fala também sobre a dificuldade que alguém vai ter de se reaproximar de você. Eu sinto que alguém do passado vai fazer de tudo para se reaproximar, não vai ter facilidade, mas enfim. Eu sinto que com muito trabalho ali, as coisas fluirão bem. Toma muito cuidado aí, Ares, com alguma coisa que você vai vender. Vejo alguém muito esperto, querendo levar o que é teu a troco de nada. Amém? E a gente começa assim a mensagem de Ares a partir desse momento. Aqui diz que dentro dos próximos dias, a pessoa amada estará demonstrando uma insegurança e essa insegurança pode vir atrapalhar a tua vida. Atrapalhar... É como se a pessoa amada demonstrasse uma insegurança e isso atrapalhar o relacionamento de vocês. Vocês não saberão lidar com algumas acusações, com algumas desconfianças vindo da pessoa amada. Tem uma figura masculina esperando o momento certo de se reaproximar. Eu acredito que você tenha bloqueado essa pessoa da tua vida, das tuas redes sociais, mas essa pessoa estará arrumando um jeito aí de te enviar a mensagem. E ao receber a mensagem, uma ligação dessa pessoa, isso vai te desestabilizar. Setor financeiro, é necessário manter equilíbrio. Vocês estarão honrando compromissos do passado e descobrindo também uma nova maneira aqui de ganhar dinheiro, de ter estabilidade. Essa semana vai haver mudanças no teu financeiro, aonde as coisas fluirão mais leve e você vai respirar aliviado. Para quem trabalha com venda, as coisas vão melhorar a partir dessa semana. Você vai ter um encontro com alguém da tua família que há muito tempo você não vê. Eu sinto que aqui há algo mal entendido, houve um afastamento. E você vai reencontrar essa pessoa onde você menos espera. Esse reencontro vai te deixar um pouco incomodado. Fala também sobre um homem que tem um vínculo muito forte. Eu acredito que aqui é um vínculo mais de irmão ou de primo. Esse irmão teu ou esse teu primo vai precisar da tua ajuda no setor financeiro. Setor de trabalho, vocês estarão também pedindo demissão por estar cansado e por absorver a energia do ambiente, do lugar. E isso vai fazer você se posicionar e pedir demissão e buscar novos caminhos. Fala também que Ares vai encontrar sua alma gêmea. E essa pessoa vai ter uma conexão muito forte e rápida com vocês. Ares também fará questão de guardar segredos sobre os seus relacionamentos. Você não vai se sentir à vontade para falar dos seus relacionamentos. Para quem está envolvido em divisão de bens, inventário, divórcio, essa divisão vai acontecer essa semana. Para quem está tentando fazer um negócio novo, montar um negócio novo, vejo que vai ser uma trajetória de muito trabalho, mas de grandes mudanças onde você vai conseguir alcançar equilíbrio. Fala também sobre você ter notícias. Você vai receber notícias de alguém do passado. É necessário, Ares, parar de se segurar no medo. Aqui também fala da necessidade de pensar negativo. Alguns, além de se segurar no medo, não acreditam. No fundo, no fundo, não acreditam que coisas boas possam vir aí para vocês. Essa semana você terá duas grandes alegrias. Eu acredito que essas duas grandes alegrias é no sentido financeiro. Duas coisas muito boas virão aí na tua direção. Você também vai se sentir pressionado por uma figura masculina, onde essa pessoa vai querer, de todas as maneiras, firmar um relacionamento sério com você. Veja a busca por estabilidade. Você também vai sentir a necessidade de fazer algumas mudanças na tua casa, no teu lar. Sentindo o financeiro, vocês estarão organizando mais o financeiro de vocês. Alguém da tua família vai tentar interferir nas tuas escolhas e na tua vida. Uma ação da justiça ou uma ação judicial vai te trazer preocupações. É como se essa ação da justiça fosse alguma coisa do passado. Uma ação da justiça vai te trazer preocupação, mas não é uma coisa nova. É alguma coisa que aconteceu lá no passado. Você também vai deixar nesse período, Ares, muita gente para trás, muita gente de lado. Uma criança vai trazer mudanças significativas para a tua vida. Uma viagem também de maneira inesperada e o fim de uma amizade, que é muito importante aí para vocês. Essa semana, carro também trará gastos inesperados. Setor financeiro, você consegue dar a volta por cima. Setor de trabalho, vocês estarão perdendo a paciência com alguém ali que trabalha junto com você. É como se essa pessoa sugasse a tua energia. Aqui em todos os pontos do jogo, fala que uma criança vai trazer uma mudança para a tua vida significativa. Essa criança é uma criança especial. E você vai aprender muito com essa criança, muito. Essa criança, tu tem um vínculo muito forte espiritual. E essa criança vai te ensinar muita coisa. Você vai falar com alguém da tua família que há muito tempo você não fala. E essa comunicação vai te fazer bem. Eu sinto que há uma necessidade aqui, como se Ares precisasse de um perdão, de uma desculpa ali de alguém, mas não tivesse coragem de chegar nesse alguém e pedir perdão ou pedir desculpa. Mas o universo, Deus, vai se encarregar Ares de fazer esse encontro. Um amigo próximo vai te pedir ajuda do setor financeiro, mas aqui diz que você deve tomar muito cuidado com esse pedido de ajuda. Alguém vai começar a te evitar e é como se essa pessoa te magoasse a maneira que se comporta. Alguém vai te ferir com palavras, você também não vai ficar por baixo. Você vai ferir essa pessoa também. No amoroso, vocês estarão dando uma nova oportunidade a alguém entrar na tua vida. Você vai suspeitar da lealdade da pessoa amada e isso vai te trazer uma certa insegurança. Nossa, setor financeiro, vocês estarão recuperando as perdas e conseguindo colocar as coisas em ordem. Aqui vem falando sobre proteção espiritual. Amém? Eu vou ficando por aqui, uma excelente terça-feira pra você, que Deus te abençoe muito. Até a próxima.